Eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua agenda, o que a senhora veio fazer aqui, cumprir. E aí a gente está há um pouco mais de um ano para as eleições municipais, agora em 2024. O PT já consegue dar alguma prévia de alguma aliança que possa surgir aqui no Pará, aqui em Belém? Bom, na realidade eu vim para cá justamente para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre a organização partidária e sobre o reforço do PT enquanto um partido que dá sustentação ao governo do presidente Lula, mas precisa se preparar também para outros desafios. Então, hoje de manhã eu tive uma reunião já com a direção estadual do PT, um café da manhã, que nós conversamos um pouco sobre a realidade do PT aqui e a participação que tem no governo do Estado, no governo federal. A tarde nós vamos ter um seminário com a presença dos presidentes dos diretórios municipais do PT. O PT aqui está organizado em 90% dos municípios. Temos 123 diretórios constituídos, apenas seis comissões provisórias e três estados onde o PT não tem nada. E hoje a direção estadual disse que até início do ano que vem nós vamos estar organizados em 100% dos municípios. Isso é muito importante, senão você não participa do pleito municipal. Então, à tarde nós vamos falar um pouco sobre organização partidária, como nos preparar para a eleição de 24 e como constituir uma aliança. Obviamente que aqui nós temos uma relação muito próxima com o MDB, com o governador no Pará. Foi importante para nós esse apoio que ele deu ao presidente Lula, primeiro e principalmente no segundo turno. Eles integram o governo federal conosco. Então, obviamente, nós queremos conversar com o MDB sobre esse desafio no estado todo, nas eleições municipais. Mas nós temos um núcleo de partidos que também vem compondo com a gente, desde as eleições, desde a passada eleição de 2018, compondo com a gente uma frente na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e foi base para a nossa aliança mais ampla com o presidente Lula, que é a nossa federação, o PT, junto com o PCdoB e o IPV. Nós temos uma federação, aliás, eu vou ter reunião também com eles amanhã. A federação Rede PSOL, que tem também caminhado conosco, e aqui em Belém a gente tem essa relação com o prefeito Edmilson, que é do PSOL, e temos também relação com o PSB e PDT. Nós gostaríamos muito que esses partidos pudessem conversar nesse processo, para que a gente reproduzisse essa aliança nacional na maioria dos municípios possíveis, para que isso consolidasse. Nós entendemos que também é uma construção que vai desaguar em 2026.